Um relatório do PL colocando em dúvida o sistema eleitoral brasileiro e o TSE respondeu, se manifestou, enviou um documento e pediu que esse relatório seja incluído no inquérito das fake news, né Natália Pazzi? Bom dia, Natália. Oi Sheila, bom dia pra você, Megali, pra Carla e pra quem nos acompanha e tudo isso às vésperas das eleições do primeiro turno e a resposta do Tribunal Superior Eleitoral foi considerada muito rápida. Em poucas horas, o ministro Alexandre de Moraes tomou essa decisão. Qual? Após essa divulgação, então, desse documento questionando as urnas, o Tribunal Superior Eleitoral determina que integrantes do Partido Liberal, o partido do presidente Jair Bolsonaro, sejam investigados diante da produção de um relatório com informações consideradas, chamadas pela corte eleitoral, de falsas e mentirosas sobre a segurança das urnas. Esse documento, sem qualquer tipo de provas, afirma que o resultado da eleição pode ser fraudado por um grupo de servidores do TSE. A reação do Moraes, como eu disse, foi rápida. O ministro determinou que o documento seja remetido ao Supremo Tribunal Federal para ser incluído naquele famoso inquérito das fake news, que o Alexandre de Moraes é relator. Ele cita a possível responsabilização criminal dos idealizadores desse documento. Esse texto, ele tem o carimbo do PL, do Partido Liberal, mas não tem a assinatura de ninguém. E ontem, quando esse documento foi publicado, eu conversei com uma fonte minha do Partido Liberal e essa fonte do partido me disse que ninguém dá um passo dentro do partido sem o aval de Valdemar Costa Neto. Por isso, essa preocupação agora com a divulgação desse documento, desse relatório e todos esses desdobramentos por parte de Moraes. E o mais curioso é que ontem, ontem cedo, a gente acompanhou no TSE o Valdemar Costa Neto, ele esteve lá no TSE para a visitação daquela sala de totalização de votos. Ele foi questionado por um colega meu, um repórter aqui de Brasília, se a sala continuava escura e secreta, como chegou o Bolsonaro já a dizer algumas vezes. E o Valdemar Costa Neto, ele respondeu que agora ela era aberta. Inclusive, o repórter falou ainda por cima de Valdemar Costa Neto, acabou dizendo que a sala sempre era aberta e não apenas nesse momento. Até mesmo porque a sala é totalmente transparente, é uma sala normal de trabalho de servidores do TSE, com vidros transparentes e não tem qualquer tipo ali de escuridão ou de qualquer questão secreta para entrar naquela sala. E para o evento de ontem, todos os principais candidatos à presidência foram convidados para conhecer esse local da totalização de votos, mas nenhum compareceu. Foram enviados representantes da mesma maneira que o Valdemar Costa Neto compareceu a esse evento. Inclusive, o presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, ele reafirmou em fala rápida com a imprensa que o processo eleitoral é auditável e também transparente. Exatamente, é para mostrar o que já era, é óbvio, mas sempre é importante atuar com transparência, com lealdade a todos aqueles que participam do processo eleitoral, para demonstrar que é uma sala, como vocês puderam ver, é uma sala aberta, é uma sala clara, não é nem sala secreta, nem sala escura. Bom, essa sala de totalização de votos no TSE possui baias de trabalho com diversos computadores e tem acesso livre para essas entidades fiscalizadoras, partidos, ordens advogados do Brasil, Ministério Público, também Polícia Federal, todas essas entidades fiscalizadoras. E essa equipe que trabalha no local não faz a contagem dos votos, não faz a totalização. Isso é feito por um computador específico, sem qualquer tipo de interferência humana. Natália, ontem o comportamento do Valdemar Costa Neto foi a personificação do nosso slogan, em um segundo tudo pode mudar, porque estava tudo muito civilizado, dentro do esperado, na visita ao TSE. Ele vai lá e diz que não tem sala secreta, nada, até brinca com o assunto. E aí, horas depois, o PL divulga, sem a assinatura dele, mas ele é o presidente do partido, esse documento de duas páginas, cheio de, enfim, cheio de maluquices. É, leviandades. De leviandades, de possibilidades que não vão acontecer, que nem tem como acontecer, de mentiras puras e simples, como a de que o Código Fonte está aberto somente a meia dúzia de pessoas, que podem, portanto, se bem entenderem, fraudar as eleições. Isso é de uma grande irresponsabilidade, você divulgar um troço desses, faltando quatro dias para a eleição. Mas, enfim, o que a gente tem de bastidores? O que provocou a decisão do PL, de horas depois dessa visita, aparentemente muito bem sucedida, lançar esse documento a público? É curioso, viu, Megalha, até porque ontem a gente teve essa visita do Valdemar Costa Neto no TSE, mas antes de ontem a gente lembra que o próprio, o mesmo Valdemar Costa Neto, se encontrou, se reuniu com Alexandre de Moraes numa visita de cortesia, a gente pode dizer assim, no próprio gabinete da presidência do TSE, e num primeiro momento que se falava em público é que essa visita de cortesia seria ali justamente da mesma maneira que o Valdemar Costa Neto fez ao ministro Edson Fachin quando o Fachin assumiu a presidência do TSE. Mas nos bastidores já estava claro, de acordo inclusive com articuladores, com interlocutores do Partido Liberal, do Partido do Presidente Jair Bolsonaro, que o Valdemar Costa Neto estava indo se encontrar com Alexandre de Moraes numa tentativa de reaproximação com o magistrado, até porque os dois se conhecem há muitos anos, há muito tempo, desde que o Alexandre de Moraes era secretário em São Paulo. E uma outra informação de bastidor da reunião de dois dias atrás era de que o Valdemar Costa Neto ia limpar as mãos em relação a qualquer tipo de ataque que o presidente Jair Bolsonaro possa fazer, a qualquer tipo de questionamento que o presidente Jair Bolsonaro possa fazer em relação às urnas. Ele foi lá para deixar claro a boa vontade de ter uma relação harmoniosa entre o partido e o TSE, que qualquer tipo de questionamento de Bolsonaro em relação às urnas era um problema de Bolsonaro e não dele, não do Valdemar Costa Neto e não do Partido Liberal. Inclusive ontem, qualquer representante do partido poderia ter ido até a sala de totalização. Ele fez questão de ele mesmo ir, esteve presente desde os primeiros minutos da sala, teve ali conversas ao pé do ouvido com o Alexandre de Moraes, permaneceu todo o tempo ali dentro daquela sala de totalização. E quando questionado pelo jornalista aqui, colega em Brasília, em relação à sala, se ela era escura, se ela era secreta, qualquer tipo de afirmação semelhante a que Bolsonaro veio fazendo nos últimos tempos, ele deixou claro que a sala era aberta. Mas ele falou que agora ela era aberta. Mas, na verdade, ela é aberta há muito tempo para qualquer representante para que queira ir lá fiscalizar esse trabalho por parte do TSE. Inclusive, eu estava falando com essa minha fonte do PL ontem, porque esse documento, esse papel timbrado do PL, não tem assinatura de ninguém. É um documento oficial do PL sem assinatura de ninguém. Mas, como eu falei há pouco, essa minha fonte disse que ninguém dá um passo dentro do partido sem o aval, sem o conhecimento de Valdemar Costa Neto. E o que está nesse documento, nesse relatório, reafirma algumas frases do presidente Jair Bolsonaro. Porque ele veio falando, nos últimos tempos, que meia dúzia de técnicos ficavam dentro dessa sala secreta, dessa sala escura, decidindo o resultado sozinhos. Então, aí, por parte das eleições, o resultado das eleições, essa meia dúzia aí estaria resolvendo o resultado. Então, vai muito contrário, vai do 8 ao 80 esse comportamento do Valdemar Costa Neto. E agora, a gente deve ter os desdobramentos, justamente, por parte dessa reação de Moraes, incluindo este relatório muito questionável dentro do inquérito das fake news. É, e filho feio não tem pai, né? Ninguém coloca o nome ali, ninguém coloca a assinatura, porque não quer responder por isso no futuro. Porque ali pode estar sendo cometido, inclusive, um crime contra a ordem democrática, contra o Estado democrático de direito. Isso aí vai ser objeto de discussão no STF. E mesmo sem assinatura, obviamente, quem terá de responder pelo conteúdo dessa carta é o presidente do partido, porque ela foi enviada em nome do PL.